Tchau, raga! Hoje eu tô super empolgada porque eu vou te mostrar uma ferramenta incrível pra quem sempre quis criar animações, mas não faz a menor ideia de como começar. Eu tô falando do Domo AI, que é uma plataforma de animação baseada em inteligência artificial e você pode animar qualquer vídeo, inclusive um vídeo seu mesmo, de uma maneira muito, mas muito simples, tá? Vem comigo que eu vou te mostrar tudinho, por isso já vai dando o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu posto vídeo todos os dias sobre tecnologia, inteligência artificial e você não pode perder mais nenhum vídeo, combinado? Então vamos logo entender como isso funciona e fazer uma animação juntos pra você aprender. Então olha só, pra transformar o seu vídeo em uma animação, você vai entrar aqui no Discord do Domo AI e eu vou deixar o link aqui na descrição, né? Aí depois de você se inscrever, né? Aceitar, dar a sua autorização aqui, você vai simplesmente, vem aqui nessa barrinha, conversarem, né? Vai clicar aqui, vai colocar a barrinha, vídeo, aí ele já aparece aqui, né? Você clica aqui em vídeo, prompt. Aqui você vai colocar o prompt do que você quiser, né? Do que você quer que aconteça na imagem, na animação. E aqui você vai colocar o vídeo, né? Então eu vou colocar aqui só um exemplo, só pra vocês verem, tá? A woman, vou carregar um vídeo. Esse aqui, por exemplo, que eu peguei no pixels dessa menina dançando, né? E aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui no prompt, dou um enter. Aí espere um pouquinho. Um pouquinho não, viu gente? Gente, eu não sei se é só comigo aqui, se são só esses dias aí que eu andei testando, mas é bem lenta a coisa, tá? Aqui o Domo AI tá pensando. Vamos ver. Aqui, ó. Essa parte sempre é mais rápida mesmo, tá? O que demora mais é pra gerar mesmo o vídeo animado, tá? Aqui você pode escolher o estilo que você quer, né? Tem o flat color anime style, tem o japonês anime style, né? Tem esse outro live ilustração, né? De desenho 3D, né? Comic style. Eu vou deixar aqui em anime, ok? No segundo. Aqui embaixo, você pode escolher a duração do seu vídeo, né? Se você quer 3 segundos, 5 segundos ou 10 segundos, tá? E aí é só você clicar aqui em começar e ele vai gerar o vídeo pra você, né? E como eu falei, demora, demora bastante, pelo menos pra mim, né? Aqui, ó, já dá pra gente ver algumas animações que foram feitas, ó, dos outros usuários, ó. Tem esse vídeo aqui, ó. E aí, a transformação pra anime. Vamos ver se aqui. Aqui tem a transformação, ó, pra anime. Ok, deixa eu mostrar pra vocês os testes que eu fiz. Pera lá. Tinha pedido pra ele animar esse vídeo aqui, ó. Esse é o original. Daí, ficou assim. Teve esse outro vídeo aqui que ele gerou pra mim. Olha só. E esse vídeo aqui, dessa menina dançando, né? Que a gente pediu pra gerar lá no Discord. Olha lá. Ficou assim. Bem legal, né, gente? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa ferramenta. Não esquece de compartilhar esse vídeo se você gostou. Dá o seu like. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Combinado? Eu sou a Paula Bernardes. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.